Eu... Vocês... Vocês estão de volta, hein? Falar um pouco... Eu tenho uma coisa... Eu não sou preconceituoso longe de mim, gente. Eu espero que vocês sejam meus amigos e vejam que eu não sou uma pessoa preconceituosa. Mas vocês já perceberam? Os homens... Tem diferença quando você vai cortar cabelo. Que o cara, ou ele é gay, ou ele é o seu Jorge Barrigudo. Tem diferença, não tem diferença, tem diferença. Por exemplo, eu vou mandar vocês o que acontece comigo. Se eu estou cortando cabelo com o seu Jorge Barrigudo e ele me machuca, eu reclamo, eu reclamo. Estou nem aí, eu falo... Pegar leve aí, seu Jorge, valeu? Estou machucando aí, Marcelo, tranquilo. Agora, se eu estou cortando cabelo com o gay e ele me machuca, eu não falo nada. Eu fico quieto porque eu penso... Porra, não sou eu que vou dar uma deviadinha aqui, né? Não! Irmão, a partir desse momento, ele pode fazer o que ele quiser comigo. Eu não dou um pio. Ele pode... Não, não... Ele pode arrancar a minha orelha fora. Ele pode arrancar a minha orelha fora. Ele vai... Lucas, desculpa, eu... Cara, eu arranquei sua orelha. E eu estou lá. Não, tranquilo. Já estava pensando em tirar essa merda. Nunca combinou com o meu nariz. Faça um favor para mim, você embrulha para presente. Dá para minha mãe. Valeu, galera! Estou de volta de novo! Brigadão! Boa!